Mulheres, eu estou numa loja arrasadora. Saia justa, moda, festa, você vai comprar aqui. Aqui você encontra vestidos pra todos os gostos. Aqui tem vestido longo, curto, liso, bordado, de renda, estampado. Olha, eu tenho certeza que você que precisa ir pra um evento chique, especial, você vai encontrar esse vestido aqui. Só pra você ter uma ideia de como esse vestido veste bem, vou chamar umas modelos. Dá uma olhadinha, que vestido maravilhoso que a Manu tá vindo. Olha, verde, adorei. Com esse broche no ombro, faz toda a diferença. Esse vestido da Manu tá saindo por 480 reais. Natália, venha também. Olha só o da Natália. Arrasador. Com esse casaqueto também ficou maravilhoso, super sensual, por 490 reais. Lainara, vem também com outro vestido todo de paetê. Olha, bordado um a um, esse vestido tá saindo 440 reais. Lembrando que os vestidos curtos têm a partir de 280 reais. E olha, a Saia Justa vende também acessórios, sapatos, bolsas. Um mais lindo do que o outro, você já sai pronta pra festa. Aqui tem costureira própria na loja, eles trabalham do número 36 ao 54. Saia Justa fica aqui na Manoel Ribas, 5199, o telefone 379613. Quer se vestir bem? Saia Justa, você compra o seu vestido festa aqui. Saia Justa, você compra o seu vestido.